Eu quero te agradecer por estar ao meu lado. Em todos os momentos, me apoiando, me incentivando, me ensinando, me guiando. E agora, para todos sempre, a minha esposa. Eu te amo. Meu colega de escola, meu amigo, meu namorado, meu noivo. Nos encontramos quando menos esperávamos. Mas foi o tempo exato para construirmos uma relação madura, com muita compreensão, companheirismo, aceitação e amor. E agora, para todos sempre, a minha esposa. É preciso amar hoje, como se não houvesse amanhã. Pensem nisso, queridos noivos. Não deixem parar o pôr do sol para o amanhã, todo o amor que vocês têm. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.